Tem muita gente que tá fazendo, tá? Eu não tenho dinheiro também, eu tô sem grana aí pra ficar fazendo propaganda, pra pagar um link patrocinado e sair divulgando aí o meu trabalho. Só que eu vou lá e ponho nas minhas redes sociais, já falei pra um monte de gente nas minhas redes sociais que eu atendo, que eu trabalho com isso, né? Tem os meus amigos lá no meu Facebook, eu coloco lá nos meus stories, eu ponho no meu Instagram, mas quase ninguém se interessa, as pessoas não aparecem pra fazer a terapia comigo e continua não dando certo. Como que você conseguiu se eu já fiz isso e não deu certo? Tem um probleminha que a maioria dos terapeutas holísticos não entende, que é o santo de casa não faz milagre. Todas as pessoas que eu atendi, a princípio, eram pessoas que ou me conheciam, assim, só pela internet, mas tinham interesses em comum comigo, né? Eram pessoas que eu conversava há algum tempo ali na internet, os primeiros, tá? Ou eram pessoas totalmente desconhecidas. Não pensa que eu atendi o meu pai, a minha mãe, os meus parentes, os meus amigos, quando eu comecei. E não pense que você vai conseguir também através dessas pessoas. O santo de casa não faz milagre simplesmente porque é muito provável que você tenha entrado num processo de despertar espiritual pra você chegar depois a ser terapeuta holística. Na verdade, o despertar é um desejo muito pessoal. É uma coisa que a gente, um belo dia, decide que a gente vai fazer, como aconteceu comigo. Eu decidi que eu iria em busca do meu despertar. Agora, talvez os seus parentes, os seus amigos, as pessoas que vão pra balada com você, que vão pro barzinho, as pessoas que vão tomar chopp com você, as pessoas que trabalham com você num emprego tradicional. Essas pessoas, elas podem não estar nesse processo de despertar. Elas podem não estar nesse mesmo momento que você entrou. E o que vai acontecer se você chegar pra galera da balada, pra galera do barzinho, pra galera do trabalho que tá preocupada em chegar sexta-feira pra poder fazer um churrasquinho e não tá nem um pouco interessada em espiritualidade? Essas pessoas que não estão querendo isso, elas vão pensar que você ficou louco, que você virou um místico e vão rir da sua cara. Elas, obviamente, não vão querer contratar porque elas não estão na mesma vibe que você.